O francês Louis Perroni ganhou o ouro no Mundial de BTT, que aconteceu no Mont-Saint-Anne, no Canadá. Passou a meta em 4 minutos e 5 segundos, uma vantagem de meio segundo em relação à prata que o australiano Troy Brosnan arrecadou. O bronze foi também para a França. Amor e Pierron levou a medalha de bronze. Nas mulheres, foi também a França que subiu ao lugar mais alto do pódio. Miriam Nicole ganhou o ouro com o tempo de 4 minutos e 53 segundos. Em segundo lugar e quatro meses depois de ser submetida a uma cirurgia ao ombro, ficou a britânica Tani C. Grave com 1 segundo e 20 centésimos de diferença do ouro. A completar o pódio, a medalha de bronze foi para a francesa Marine Cabirot. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado.